Você é um milagre de Deus. Eu sou, eu sou um milagre de Deus. ...esmo, ô Anderson, porque... Não era pra eu ter nascido. É mesmo? Sabia disso? Não, você não sabia. Não sabia, conta, conta. Não era pra eu ter nascido. A minha mãe foi acometida de uma doença, ela caiu da rede, e ficou no colo, e pra proteger a estila, que tava no colo dela, pra não deixar a estila cair, ela caiu com o peso dela e da estila todo no quadril. Ali ela teve uma inflamação. E aquilo ali ficou inflamado, né? Muitos anos atrás eu nem era nascida. E ela teve um furúnculo no mesmo período no braço. Sabe quando você tem aquele furúnculo que não tem olho, aí tem que levar no hospital pra abrir, pra poder limpar tudo? Nessa ocasião, como ela tava com essa... ...infecção. ...essa infecção na bacia, que ela não sabia, quando abriu pra tirar o furúnculo, imediatamente... Eu tô contando muito rápido. A infecção foi pro osso. E dali começou o cavário dela. Ela passou um ano internada, ela foi desenganada pelos médicos, ela teve infecção generalizada, ela ficou cega, ela ficou mais de 20 dias em coma, e foi uma luta muito grande. Quando tava perto dela operar, ela ia abrir tudo pra limpar tudo, né? Ela fez a radiografia pra abrir aqui. Ela perdeu 4 centímetros da perna nisso tudo, e a igreja orando, e meu pai orando, meu pai evangelista, um pastor, e minha mãe cantava nas cruzadas com meu pai. E aí, meu pai orou, eles tiraram a chapa, a enfermidade estava na chapa, e quando ela entrou pra ser operada, não estava a enfermidade mais no osso. Então, eles engessaram minha mãe, mandaram minha mãe pra casa, ela ficou 40 dias engessada, e quando chegou o período de tirar o gesso, os médicos não estavam pra tirar no dia. Meu pai orou, e ele fala, ele costuma dizer no testemunho, olha, isso é um ato de fé, eu não recomendo você fazer isso na sua casa, mas eu tive direção pra fazer. Ele cortou o gesso da minha mãe, e minha mãe andou. Depois de um ano sem andar, minha mãe tinha que fazer fisioterapia pra sentar. Isso é milagre. Ela não somente conseguiu andar, como ela conseguiu pra cruzada com meu pai. Aham. E quatro meses depois, ela engravidou de mim. E os médicos queriam que ela me tirasse. Meu Deus. E ela falou assim, não, eu não vou tirar essa criança, porque se Deus me curou de todas essas doenças, meu filho, a minha criança, não vai nascer com nada disso. E graças a Deus eu nasci pra honra e glória do Senhor. E eu tô aqui pra contar esse testemunho, que não era pra eu estar aqui, né? Mas Deus fez um milagre na vida da minha mãe. Deus continua fazendo milagres até hoje, na minha vida e na sua vida que tá em casa, ouvindo isso que eu tô falando. Deus faz milagres. Não existe nada difícil pra Deus. Deus é maravilhoso. Ele é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Obrigado.